Atualmente no Brasil, mais de 730 mil pessoas vivem com HIV. Quase 145 mil ainda não sabem que tem o vírus. Para prevenir e combater a doença, o Ministério da Saúde recomenda o teste rápido, que é feito de graça pelo SUS. Há três anos, este jovem, que prefere não ser identificado, descobriu ser portador do vírus HIV. Ele contraiu a doença depois de não usar preservativo na relação sexual, por confiar no parceiro, mesmo sabendo dos riscos que corria. Hoje, refeito do susto inicial, ele conta com o apoio da família e ainda ajuda outros jovens recém-infectados. Para trabalhar com jovens, você tem que ter uma, não uma mentalidade jovem, mas um espírito jovem, né? Para que eles parem e te escutem em 10 minutos. Eu uso, sim, a minha experiência de vida, minha experiência de juventude para tirar dúvidas, para estar... Isso me faz me sentir vivo. Dados do Ministério da Saúde mostram que entre os jovens que têm entre 15 e 24 anos, a incidência do HIV tem aumentado. Passou de 9,6 casos por 100 mil habitantes em 2004, para 12,7 casos por 100 mil habitantes no ano passado. Em 2013, ao todo, 4.414 novos jovens foram infectados com o vírus, enquanto em 2004, eram 3.453. De olho no público jovem, o Ministério da Saúde lançou no início do mês a campanha que trata da prevenção ao HIV e aconselha a realização do teste em unidades públicas de saúde. O teste, disponível em todo o país, é gratuito, rápido, seguro e sigiloso. Torte o teste! A única maneira de saber se efetivamente a pessoa é portadora ou não é testando. O Ministério da Saúde distribuiu esse ano cerca de 9 milhões e meio de testes de HIV. E a nossa expectativa é que todo profissional de saúde, todo médico, quando tenha contato com uma pessoa, principalmente um jovem, e se esse jovem tem vida sexual ativa, que ele recomende e solicite o teste para o HIV. Se todo mundo que é portador do HIV souber que tenha um HIV, e se todos os que têm HIV começarem o tratamento, nós podemos ter uma redução muito importante da transmissão da AIDS no Brasil nos próximos cinco anos.